Elhas Vermelhas? É a Casa da Freia? Ah, não. Charlie? Não. Charlie! Não. Não! Charlie! Oi, garotão, eu tô aqui agora. Fica tranquilo. Tenho que aquecer você. Você vai ter que levantar pra eu entrar na casa. Você acha que consegue? Vai, Charlie. Você tem que conseguir. Eu não posso ajudar senão... Ah... Emily! Emily! Isso! Bom garoto! Ah... Ah...